O Havio Corre no Mar O Havio Corre no Mar O Havio Corre no Passo, corre de medo do laço Cavaleiro também corre, seu cavalo é bom de passo Capivara também corre de medo da cartucheira Fofocas e vem correndo na língua das fofoqueiras Casamento também corre para as mocinhas solteiras A morena também corre para me esperar na porteira Os peixinhos também correm, correm no fundo do mar Passarinhos também correm nas frutinhas do mar Crianças vivem correndo no terreiro para brincar As águas correm na terra depois que ela cai do ar Bandido por ser valente, corre da mala de aço Com o ato corre depressa, foguete corre no espaço Sempre corro no serviço e nunca senti cansaço Meus dedos correm ligeiro na viola que eu passo